Valor esperado. Essa aula é a mais importante desse módulo e vai explodir a cabeça de vocês com o que eu vou falar aqui. Explodir no bom sentido, porque eu vou abrir a mente de vocês para um cenário que talvez vocês não tenham enxergado ainda, que muitos talvez não tenham feito dessa maneira, vão poder passar a fazer. Outros vão descobrir esse formato e é o formato que vocês têm para ser lucrativo. Para vocês terem valor esperado positivo, vocês têm que praticar dessa forma as análises de vocês e as apostas de vocês. Então, como eu quero que vocês sejam lucrativos, tenham valor esperado positivo, eu vou explicar aqui tudo o que vocês precisam saber sobre isso. A gente tem a parte técnica, uma parte de cálculo e é preciso mostrar isso para vocês, mas depois eu vou sempre trazendo aí alguns exemplos para contextualizar e vocês vão conseguir claramente entender aonde eu quero chegar. E não só entender onde eu quero chegar, vocês vão conseguir aplicar isso no dia a dia de vocês. É isso que eu espero, tá? É uma aula muito importante, se for o caso assistam mais de uma vez e vamos lá que vai ser bacana isso aqui. Trocando aqui, esse é o cálculo, não se assuste, a gente vai começar por ele. É um cálculo mais complicado do que no vídeo anterior, né? Onde eu falei de ódio de probabilidade, probabilidade de ódio, isso aqui é um pouco mais complicado. A gente trabalha aqueles conceitos aqui também. E aqui a gente vai calcular o valor esperado, por isso está aqui, né? O valor esperado, em inglês, seria expected value, por isso a gente vai falar aqui também desse EV aqui, né? Que é a abreviação, o contrário ali no inglês e tal. E a gente tem o valor esperado positivo e o valor esperado negativo, né? Basicamente, o valor esperado positivo é quando a sua técnica vai te dar lucro. E o valor esperado negativo é quando a sua técnica não vai te dar lucro. A gente coloca dentro do cálculo para entender isso, tá? Se você entendesse naquele cenário, fazendo um bom volume ali, trabalhando no longo prazo, seria lucrativo ou não. E o cálculo é esse aqui, é x, probabilidade, né? Que a probabilidade, a gente usou esse x também antes, a probabilidade do evento acontecer, e aí a gente divide por 100 dividido pela odd, 100 dividido pela odd, tá? Tudo isso com um grande parêntese ali, menos 1. Isso vai dar um resultado. Eu vou trazer exemplos para vocês. Isso vai dar um resultado. O resultado disso, se for maior do que zero, tem valor esperado positivo. Se for menor do que zero, tem valor esperado negativo. Não vai funcionar no longo prazo aquilo ali, tá? Vamos para os exemplos? Vamos lá. É... 72%. Você descobriu lá, ou calculou, pegou num site ou um tipster, que a chance do time A vencer é 72%, tá? E aí você botou no cálculo aí, 100 dividido pela odd, você foi na casa de aposta e viu a odd lá, a odd está pagando 1,33, para aquele time A vencer. E você viu que é 72% a chance dele vencer. Então você botou lá, probabilidade, 100 dividido pela odd, parêntese, tal, menos 1, e botou no cálculo. Eu já fiz o cálculo para vocês, vocês podem fazer aí para confirmar, e vão poder fazer vários desses para poder testar os métodos de vocês, mas esse cálculo aqui deu menos 4%. Menos 4%. E como menos 4 é menor do que zero, aqui a gente tem um cenário EV menos, que seria o valor esperado negativo, ok? Então aqui não é bom, não é bom. Ah, Guilherme, mas eu apostei no time A, e o time A venceu. Então você falou aí que não tem valor esperado positivo, o time A venceu. não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O time vencer aquele jogo não tem a ver com o valor esperado daquela metodologia, daquilo que você está aplicando, ok? Você pode vencer sem ter valor esperado, né? Você pode fazer a coisa errada e ter green, e pode fazer a coisa certa e ter red, ok? Vamos deixar isso bem claro aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se você sempre pegar uma probabilidade de 72 para o time A vencer, e sempre pegar uma odd de 1,33, ele vai te dar prejuízo no final. Você pode acertar esse jogo de hoje, você pode acertar o próximo jogo, até 3, 4 jogos seguidos. Mas no final de um volume maior, um volume considerável de jogos, você vai ter valor esperado negativo, tá? Vai ser uma falsa impressão de que você está vencendo ali, porque você está ganhando muitas vezes, mas no final, às vezes, um red come seu resultado inteiro, tá? Então, não é aquele resultado daquele jogo. É você trabalhar aquilo por um período maior de tempo, ok? Então, vamos ficar bem atentos a isso. Esse cenário, por exemplo, a gente não teria valor esperado positivo, teria, inclusive, valor esperado negativo, tá? E aí, eu trouxe outro exemplo, agora para a gente ficar feliz, porque aqui a gente teve valor esperado positivo. É, a mesma probabilidade. Você foi lá e pegou a mesma probabilidade para o mesmo jogo, por exemplo, né? Só que você foi em uma outra casa de aposta e a odd estava 1,43. E aí, quando você botou aqui, ó, 1,43, ela deu valor esperado positivo nesse cálculo que eu já fiz para vocês. Valor esperado positivo de mais 3%. Mais 3% de valor esperado positivo. Então, significa que ali, por um pouquinho de odd maior, você mudou um cenário de prejuízo para lucro. Claro que no longo prazo, porque esse jogo aqui podia ter dado red. Isso não invalidava ele como valor dele, tá? O seguinte podia dar red também. Isso não invalida ele como valor dele, fazendo um volume considerável de jogos, ok? Um jogo, galera, um jogo é eventual, né? A gente está falando aqui de volume sempre. Tem que fazer um volume maior de jogos. E aqui, se você pega sempre uma odd dessa, uma probabilidade dessa, e vocês já sabem calcular odd, já sabem calcular probabilidade, agora estão sabendo calcular valor esperado, vocês vão conseguir ser lucrativos, ok? Então, é simples. É só você evitar jogos que estejam com odds ali abaixo do que você gosta, do que as probabilidades estão dizendo, né? Se está diferente disso aqui, se a odd está muito baixa, não aposta. Procura outra casa, não faz aquele jogo, né? Não precisa fazer só porque você acha que o gol vai acontecer. Ah, apostei no time A, mas o time A vai vencer. Eu tenho certeza que o time A vai vencer. ele está atacando muito, está pressionando, bola na trave, chute a gol. Eu não vou apostar não, Guilherme. Se a odd estiver abaixo do que você precisa, e não estiver te dando valor esperado positivo, você não vai apostar. Pronto. É diferente também achar ou ver que uma coisa vai acontecer com fazer entrada de valor. Às vezes eu estou vendo que o Barcelona vai marcar o gol. Mas se a odd não está no valor que vai me tornar a minha entrada positiva, no longo prazo, não adianta eu entrar. Eu vou acertar aquela vez, mas aí uma próxima entrando de novo no mesmo cenário pode ser que eu erre e aí no final das contas não vai dar certo. Então a gente tem que cercar algumas coisas no nosso método. A gente vai falar de método. Tem que cercar odd mínima, a gente tem que cercar algumas probabilidades, alguns cenários para poder fazer as nossas entradas para evitar algumas pegadinhas, como entrar em odd muito baixa e não ter valor esperado. Então aqui é uma forma de pensar as apostas que talvez seja uma novidade para vocês. Mas tenham claro isso, tá? Um jogo é um jogo. Não estamos falando dele. Você pode acertar aquele jogo e não é isso que a gente está falando. Ou você pode errar um jogo que tinha valor, né? E também não se obriguem a entrar numa odd só porque você acha aquilo ali vai acontecer. Ou você está vendo aquilo ali vai acontecer, né? Às vezes vai acontecer, tudo bem, mas você não vai entrar. Às vezes o time está amassando, você está vendo que está muito provável dele fazer um gol. Mas o jogo está acabando e a odd está pagando 1,10. Ela está pagando 1,60. Você vai aceitar 1,10 só porque você acha que ele vai marcar, né? Você pode acertar ali aquele jogo, ele vai marcar naquele jogo. Mas e nos próximos? Você vai fazer isso sempre, vai dar certo? Não vai, né? Então aqui é a fórmula de calcular valor esperado positivo e negativo. Essa é a fórmula e tenho isso na mente de que não é um joguinho só e nem achar que vai acontecer. Tem que estar aqui. Mas eu quero também trazer uns exemplos, uns conceitos um pouco não tão técnicos para vocês. Talvez isso enquadre melhor no dia a dia de vocês, tá? Imaginem o seguinte, a gente vai calcular uma probabilidade para um evento acontecer e você descobriu que aquela probabilidade é de 80%. Você fez os cálculos, eu vou ajudar depois vocês a chegar a esses cálculos e tudo mais, mas vamos supor que você já sabe isso, já fez, chegou 80% ou viu em algum lugar, recebeu isso de alguém, enfim, você confia nessa informação. 80% de chance daquilo ia acontecer. E aí você foi nas casas de apostas e você viu que você já sabe calcular a odd probabilidade, você foi lá, olhou a odd e viu que aquela odd representa 70% de chance daquele evento acontecer. Aí você fala, opa, aqui está interessante. Por quê? Porque ela está te dando uma odd com uma chance de 70% de acontecer, mas você sabe pelos seus cálculos que aquilo acontece 80% das vezes. Então, olha aí, ela está te pagando por 70%, mas você sabe que acontece 80%. Então, ali você tem valor. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma maneira não tão técnica, não tão teórica de explicar isso. A mesma forma, ao contrário, que você tem lá 60%, você calculou lá das suas fontes, 60% de chance daquilo ali acontecer. E a casa está te pagando diferente disso. Talvez não tenha valor você entrar. Você tem que conseguir fazer essa relação da precificação que você deu, da forma como você calculou ou você recebeu essa fonte de algum lugar, e a informação que a odd está dando. Se aquilo for interessante, se você estiver acima das probabilidades, acima do mercado, é legal. Se não, não é legal. Imagine qualquer cenário aí, você está no supermercado e você sabe que o preço do limão é R$5,00. Estou dando um exemplo aqui, eu nem sei exatamente o preço do limão atualmente, mas vamos supor que seja R$5,00 do que o do limão. E tem uma promoção lá que está pagando R$4,00 para o limão. Você vai pegar aquela promoção porque você sabe que o preço está desajustado. Agora, se você está pagando R$8,00 para o limão, você vai falar opa, não vou comprar esse limão não, está mais caro do que eu esperava. E é isso. Ah, mas o limão ali, R$3,00 de diferença, ali é pouquinho, vou pegar esse limão. Tá, mas se você fizer isso várias vezes, na nossa questão de longo prazo, de volume, você vai perder um dinheiro bom. Da mesma forma como se estiver economizando ali várias vezes, no preço mais baixo, você vai tirar um dinheiro bom. Então, passa um pouco por isso. Passa um pouco por negociar bem essa compra de cotação. E aí, tem os cálculos por trás disso, de ódio, probabilidade, valor esperado para você chegar nisso, mas essa explicação que estou dando aqui agora também é uma explicação menos técnica, mas que talvez vocês consigam entender a importância disso. Então, essa aula aqui é fundamental, assistam com calma, assistam mais de uma vez e só praticando isso que a gente vai conseguir ser lucrativo. A gente vai falar de como calcular as probabilidades, de técnicas, a gente vai falar de um monte de coisa, de método, mas é importantíssimo vocês entenderem isso para a gente conseguir seguir. Beleza? E aí,